Aí, agora é o nosso momento. Cadê a galera do GTA aí? Cadê a galera do GTA? Cadê a rapaziada do GTA? Vamos pra cima, só tá começando. Nunca mais eu vou dormir. Pô, fiquei num lugar merda pra cacete, hein? Pô, isso aqui é diversão garantida, mano. Que jogo interessante, né, Brani? Fala aí, Cus... É... Tu poderia me dar uma carona pra me jogar lá na praça? Ah, pra ser que eu tô zoando, moço. Tá zoando? Não, é ali na frente, na pressa. Tu vem cá, vem cá. Pô, ainda bem. Eu achei que tu ia ficar de má vontade, pô. Me pareceu má vontade, mas vou deixar baixo. E muito obrigado, viu? Passar bem. É aqui que a gente vai causar atrocidades. O Leópatro tá de volta. Aí, perfeito. Sobrou uma bikezinha pro amigo, né? Fala aí, qual a média? Fala aí, Zé Rolando. É, deixa eu te falar. Tava brincando ali, jogando conversa fora, não sei o quê. O maluco ali, daqueles caras que tá de bike, tá ligado? Eu não sou nem esse tipo de cara, de leve trás. Mas ele falou assim, pô, aquele maluco sentado ali tá com o Juliette ridículo. Tá com o Juliette ridículo? É, o maluco te diminuiu ali, tá ligado? Aí eu tô fazendo o meu papel de homem de vir aqui falar com o Caô. Vamos ali resolver essa parada? Não, tão esculateando o Juliette do amigo ali, tá ligado? O que o cara tá falando do Juliette do Crê aí? Ele tá de Juliette, né? É, o cara tá de Juliette, né? Então, isso que eu não entendi. Aí que mora a hipocrisia, né, brother? Vamos ali desenrolar, na minha opinião. É ali desenrolar, tá ligado? Calma, daqui a pouco a gente... Daqui a pouco? Eu vou ali resolver agora. Vocês, se quiser, vem comigo. Aí, mano. Os caras tão... Os caras tão inventando ali que... Que vocês tão esculateando o Juliette dos outros ali, tá ligado? Eu não sou disso. Eu não acho maneiro os caras ficarem inventando coisa. Tô vindo aqui dar o papo. Maravilha. Falaram. Cara, eu não tô conseguindo estacionar bem aqui direitinho. Aí, tipo assim... Os caras vão vir aí e vão falar um monte... Que vocês ficam falando mal dos outros... A troco de nada, tá ligado? Se eu sou vocês, eu vou ali desenrolar. Deixa eles ir aí. É? Então, beleza. Os caras... Os caras tão insistindo, mané. Você não quer bregar com ela? É, querendo, falando que o maluco é mó otário... De tá com esse Juliettezinho aí. Ó, Juliette é de... Se parecer um cara forte, vai lá, mano. Bate nos caras lá, mano. Fica só assistindo aqui. Por que tu, Odirózinha? Qual o teu nome aí, Odirózinha? Eu sou o Cleópatro. Pega a visão aí, parça. Falando a merda aí na praça, eu vacinão. Pega a visão aí, senhor. O que que tá falando ver a merda aí, mano? Tô viajando aí, c******. O que que tá falando merda aí, mano? Esse maluco de rosa aí falando a... Eu vou mais vazar agora. Agora que eu vou vazar, que deu uma merda. Estourou uma merda, eu tô vazando. Tô aprendendo a andar, tô aprendendo a andar. Desculpa. Olá, vem. Não vê você. Você está... Car... Me mandaram o Sabiazinho, mané. Tudo bem te vi, né? Car... Sacanagem. Essa coruja que tá cantando, velho. É, pô. Não quero o que é. Tá de estrada aí, pô. Esse cara tá... Tá bravo que atua a letra já, velho. Pensa em mim, chore por mim. Aí, rapaziadinha. Até entendi qual é a da vibe de vocês aí, tá ligado? De ouvir um som. Para com o bagulho do BenTV aí, mano. Para de botar esse som do BenTV aí, que já tá saturadão esse meme aí. Não, é o passarinho, pô. Passarinho, c****. Tudo bom, gente? De novo, já venda a se bicicletar e que se malimim, né, meu filho? Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Aí, Craig. Ei, eu da bicicleta. Qual foi, qual foi? Caralho, por que esse maluco tá dando meu dedo do meio, brother? Porque você tá falando que eu quero o pé. Tá falando que eu quero o pé, entendeu? E você vai tomar um taparacar. Não é quero, quero não, tá maluco? Toma, toma. Ah, oi. Ih, cara, que tapa é esse que só sai o som. Caralho, olha os caras, mano. Dá licença. Caralho, caralho. Tu viu isso, irmão? Tu viu isso, irmão? Tu viu isso, irmão? Tu viu isso que eles fizeram? Roubaram minha bike? Tu viu isso? Seu dia de sorte. Você perdeu a bike e eu amo a moto, vem cá. Por que que tu me bateu, mano? Chega aqui. Ô, 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 ô. Molequinho, molequinho. Você aqui, ó. Os caras me bateram ali por nada. Tu viu isso? Não vai falar comigo, não, pô? Ele não gosta de gente feia, não. Opa, desculpa, meu príncipe. E aí, brother? Vamos resolver essa porra ou não vamos? Os caras me bateram ali. Foi esse de cabelinho vermelho aqui, não foi tu? Que me bateu? Ah, você quer 2x2 então, pai? Na porrada? Você quer 2x2? Tu me bateu ali, os caras roubaram. Você quer fechar 1x2? Você quer fechar 1x2? Nós vai lá no topo ali do prédio lá e nós será. Vamos lá então, no topo do prédio. Então, vamos lá. Eu falei que ia te dar uma moto, vou te dar uma moto. Vem aqui. Cadê? Que isso, maluco? Vai dar uma moto? Não, vamos cair na porrada ali, mano. Eu ganhei uma moto pra poder brigar. Tudo tem seu preço. Ele foi buscar na garagem dele. Foi buscar na garagem dele? Cadê? É, a gente tem que esperar aqui então. Eu não vou fugir da raia não, brother. Tu acha que eu vou pipocar? Não, não. Porra deiro vai rolar. Ah é? Tá aparecendo? Então tá. Eu vou ficar marcando o 10zinho aqui. O Comédia? O Comédia? O seu merda? O seu merda? Olha o atitude do maluco. Toma aí, só o meu toque. Tu fez na maldade, né, Comédia? Que b**** de comédia, caralho. Lando do topo do prédio, vou te amassar, mano. E aí, vamos pra onde? Vou lá pro prédio ou você vai peidar? Sobe aqui, pô. Na minha carcuna. Não, essa daí é só um lugar, só. É só um lugar? É, egoísta. Aí eu tenho que ir pra onde, viu? Você. Você guarda essa moto aí na tua garagem, tá ligado? Caralho, vocês me deram essa moto, papo reto? É, pô, presente. Mas não vai nem precisar cair na porrada com ninguém? Não. Eu não sei o que você queira cair na porrada. Você queria seguir seu papel aí de homem, tá ligado? Por quê, filho? Ele é homem, filho. Falou que vai sair nós quatro na mão, vai sair nós quatro na mão. É, então. O maluco tava falando aqui que não ia rolar isso. Que b**** é essa, meu brother? Deu capanga aí, meteu essa. É, nada. Então, a partir de agora, ó. Clepezinho, você tá demitido. Você é de cabelo, você é melhor contratado. Pode te deitar ali na porrada. Pode te deitar ali na porrada. Ah, já te deitei uma vez aí da moto. É, hei, hei. Hei, cuidado aí com esse suco, hein. Vem cá, filho. Ah, não. Vem cá, filho. Eu só acho que não perguntei. Rala, cara. Tá demitido, porra. Babaco. Tá demitido. Rala. Cara, perdi a moto. Perdi a moto, irmão. Vem aqui, ele vai recuperar. Vem aqui, vem aqui. Ainda vai atrás dele. Ainda vai atrás dele. Vamos recuperar essa porra que me deu e agora me tomou, é mole? É, mole. Cara, eu acabei de te dar a moto, porra. Sai com moto, cara. Tá pior que a nele é essa porra. Porra, vou dar uma ligada pra ele aqui, porra. Pra saber do detalhe. Eu vou falar que eu quero recontratar ele. Isso. Será que ele vai acreditar? Vai, com certeza vai. Isso, isso. Eu tô ligando pra ele aqui, ó. Ó, pai. Ó, é... Não, eu tô querendo te recontratar. Por onde você anda? Ah, atrás da praça foi tudo mal entendido. Foi tudo mal entendido. Foi tudo mal entendido, viu? Tô desligando aqui. Tô chegando. Aí, lá, 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 lá. Já deixa ele na porrada, já. Já deixa ele na porrada. Já deixa ele na porrada. Já deixa ele bater nele. Aí, aí, aí. Ninguém cê. Ninguém cê. Toma. Vem cá, seu filho da f***. Ê, bem legal, p***. Vai lutar que nem gente? Toma. Já disse aí, babaca. Sai, filha da f***. Eu vou pra você também. Eu vou pra você também. Ó, isso. Caraca, filha da f***. Fala aí, mano. Fala aí, doutor. Boa noite. Boa tarde. Deixa eu te falar um negócio. Esse carro ali que você ia entrar ali, é seu. Esse carro preto ali. Esse aqui é meu? É teu? Você tem aí a carteira tudo certinho? Tá tudo legalizado? Absoluta. É. É da polícia? Vamos fazer o seguinte? Não. Sou bandido. É meu. Perdeu, tá? Esse carro aqui? É, perdeu o carro. Opa, pode levar, doutor. Pode ficar com a moto. Fica à vontade. Só que o carro... Opa, valeu. Deixa eu destaco. Valeu, doutor. Tomou junto, hein? Meu Deus. Gente. Gente, mil perdões. Deixa eu levar vocês no hospital lá. Ó, eu tentei ajudar também. Dá um f***. Deixa eu ver se todo mundo vai. Eu não fui com a cara daquele maluco. Ih, a polícia ali, ó. Que pique, hein? Ó, a polícia. Tudo bom, seu policial? Uma boa tarde, seu policial. O senhor pode tirar seu veículo do Bentão pra gente, né? Sim, sim. Claro, claro. Pois não. Meteu o pezinho, né? Meteu o pezinho, senão eu vou rodar. MOTHERFUCKER!